Não, hoje nós vamos fazer um treinão de perna. 15 repetição, vai. Bora. Ficou com o ciúme do Luva, ele quer um papinha também. Bora. Três. Quatro. Incentiva ele. Vai. Mostra pra ele como é que faz. Tá a gosto de ver, mano. Como é que estão treinando amigão? Salve, salve, rapaziada do canal Fábio Gigapro. Hoje estamos aqui na Área 51. Vocês nem imaginam quem eu trouxe pra treinar aqui na Área 51. Cara, vocês não fazem ideia, mano. O trampo que foi pra trazer esse cara. Tem que chamar empresário. Tem que marcar reunião. Mas vocês pediram e ele veio, mano. Ele aceitou. Ele vai vir fazer o treino de perna aqui na Área 51. Receba ele, o Luva. E aí, Luva. Tudo certo? Tudo certo. Foi difícil, né? Difícil, mano. Caralho, você é muita celebridade, mano. Eu trouxe celebridade demais. Tinha que falar com umas dez pessoas até chegar em você. Ainda foi pouco ainda, né? Puta que parada. Fala que eu tive que pagar pra você vir. É verdade. O cachê do cara tá alto, viu? Tá estourado, mano. A gente tem que aproveitar, né? A gente tem que aproveitar, né? Um pouquinho. Trouxemos o parceiro geléia pra fazer o treino também. E aí, geléia? Beleza? Eu também sou fã, mano. Tô acompanhando lá. É? Foda. Ah, não botei a mão no seu auxílio aí. Tá acompanhando o geléia lá no banheiro? É, geléia. Fala aí. Tá muito foco, né? Tá muito foco. Tem que marcar um treino de futebol, né? Vamo? 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 Próximo nós vamos fazer um futebol. Eu, você e o geléia. Eu chuto e você agarra-bola. O geléia é bom de agarra-bola? Esse é bom. É? É mesmo, geléia? Aquele é bom mesmo. Então nós vamos ver hoje se você é bom. Já fez musculatura, você não já? Não. Primeira vez. Esse negócio é só futebol. Só futebol. Entendi. Agora é a primeira vez com um monstro, hein? Então hoje nós vamos fazer um treinão de perna. Você é jogador de cara. É, urra. Então nós vamos ver se isso tá bom, né? Vai crescer, né? Então bora. Matemática vai fazer as previsões aí das porcentagens. Eu tava certo no último vídeo, hein? Hoje vai rolar um treinão de perna aqui com os meninos. Vamo ver como que tá a evolução de carga deles, se eles tão treinando bem. Vê se a execução também melhorou. Hoje tá frio aqui em São Paulo, então tem que aquecer bem, certo? Pra não machucar. Então... Vamo começar com a cadeira extensura. Ó. Vamo aquecer primeiro? Bora, bora. Vamo fazer o aquecimento aqui primeiro. Vamo na cintura. 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 Também né? Temos que achar um apelido pra eles também. Vamo na cintura, hein? Vamo na cintura. Vamo na cintura. Digam que ele é pescado, aqui pessoal. Éimes sem luvas. Se aquecimento 멋. Vamo no BB de pouco aoento aoimento. Aquecimento見o. A gente já make no shake ele ficou monstro. Tá frio pra te ajudar? Tá assim então? Então, vai! Tem que ser nas duas, né? Tem que aquecer as duas! Olha, deixa eu fazer essa razão aí! Tá frio, tem que aquecer bem! Ah, o Maia tá frio! Eita risca! Ai, caralho! Vamos! Quero 15 repetição, vai! Bora! Vai, perceba! Bora! Vamos! Bora! Ajudou ou não ajudou o tapa? Ajudou! Não ajuda? Você vai na força do ódio, filho! Afundou um músico, mas ajudou! Deu a deformar não, hein? A baciou a carne! Ficou com o ciúme do luva, ele quer um tapinha também! Não sei se você deixa o short ou as outras? Não, sem short, filho! Vai! Desgraça! Achei que estrava! Achei que eu fiz eco aqui! Bora! Um, dois, três, quatro, cinco! Bora, galera! Vamos! Isso! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze! 60 quilos! Aí, ó! Sessenta! Sessenta quilos, moleque, já tão fazendo já! Não, sessenta! Faço em pé! Se não der, sessenta de novo, vai! Caraca! Ixi! Sessenta! Incentiva ele, putadinha! Vai! Vamos lá, galera! Não sou aquelas meninas da academia, mas eu vou te ajudar aqui! Tô! 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 muutam! Amor, a loirinha vai te ajudar! Não tem mais! Tem mais! Que CVS telegrama? Ele é apaixonado na loirinha mesmo porque a loirinha, eu vejo! Ele não quis, porém ele não, ele não. Então quer participar ele então? É só falar nas minas da academia. É só falar nas minas da academia. Aí o bichão se solta. Um, dois, três, quatro, cinco. Bora pular. Vamos finalizar. Olha o que você tá aqui. Mostra o dente aí não, mostra o dente aí não. Vamos. Mais uma. Mais uma. O que ele fez, oito fez setenta. Vamos. Mano, queria mandar um salve para a Academia 100% Heliópolis, parceiro Ezequiel que tá ajudando os meninos na academia, e também o Duran, que é o personal que tá treinando os meninos todo dia. Academia 100% Heliópolis, Ezequiel, Duran, tamo junto aí rapaziada. Muito obrigado pela força aí. Valeu mesmo Duran, tá ajudando pra pôr. Valeu Duran. Já era aqui? Que extensora foi. É aqui. Vamos pro leg? Bom rapaziada, segundo exercício, leg press. Vamos ver a evolução dos meninos aqui. Costelinha quando começou, ele fazia sem nada, né? Só o peso da máquina. Só a máquina só. E o geléia? Dez escadalados no máximo. Dez escadalados. Então vocês já estão metendo quarenta quilos de escadalados aí, tá? Dez escadalados. Pra aquecer só. E se não aumentar, é, exatamente. Só pra aquecer. Quantos porcento, geléia? Ixi, não me bota nesse bão aí que rapaziada... Você tem que falar porcentagem de aumento, cara. É, tem que falar. O pessoal tá esperando agora essas coisas. É só ver quantos porcento de aumento. Bom, você começou zero. Tá com um... Quanto aqui? Quarenta cada lado? Cada lado. Oitenta quilos. Ah, vai ser por cento, né? Certo. Tá errado muito. De zero pra oitenta é de cento por cento. Se agora eu tiver errado... Puta equilíbrio. Ah, mas ele é que depois dessa tu saiu bem. Os... Os... Os inscritos que vão te... Te falar se você tá certo ou não. Me chama... Me chama lá. Deixa eu ver se eu tô certo. Vou falar no comentário que eu vou ler aí. Pode falar. Tá leve aí, né? Tá leve. Caralho, mano. Cheque que ele tomou em casa lá. O barco virou de iraia mesmo, hein? Nossa. Vou tomar um cheque também. E esse cheque antes de treinar, senão? Botou mais de treina, nem de pósito ali, hein? A gente tá brincando com os pesos aí, ó. Pode ir. É, Chico. Não, pare. É, vou parar aqui, Fih. É, Chico. Pode pôr mais aí pra você. Pode pôr aí pra você também, Fih. Não, pra mim também. Vamos. Quando você caiu lá no cheque do leão, eu não fui junto. Boa, mano. Tem que aumentar aqui, Fih. Tá louco. Suavão. A máquina é linda, né? Sim. Você é louco. O suplemento da Growth tá batendo. Criatina batendo forte pra treino aqui, ó. Vai aumentar o peso, Geray? Não. Quanto você vai aumentar? Mais 20 cada lado? Pode ser. Então vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um desafio pra você. Desafio? É. Quero ver se levantar o costelinha. A costelinha vai subir aqui em cima. Você vai fazer o leve com a costelinha em cima. Com esse peso aí já? Não. Não, bora. Se segura aí, Fih. Vai. Quanto você tá pesando a costelinha? E você senta aí, ó. É. Mais aí. Você tava brincando com os pesos, Fih. Não, faz mesmo, Fih. Rapaz. Tá calculando aqui. Tá calculando, ó. O matemático tá calculando aqui, ó. A coisa que a gente tá levantando. Segura aí, Fih. Vai. Deixa eu levantar, Fih. Deixa eu levantar, Fih. Eu não vou levantar, não. Fica zoando o cara, velho. Olha aí, velho. Colou. Bora. Vamos, Geray. Bora, Geray. Bora. Isso, Geray. Mostra pra você como é que faz. Bora, depois você vai ter que levantar a geléia. Ah, bora. Vamos. Bora. Bora. Bora, Geray. Vamos. Isso. Caralho. Deixa eu tomar uma massa. Deixa eu virar uma máquina, velho. Caralho. Você achou que ia regar? Vai. Vai zoando o cara aí, mano. Isso aqui não tem nem mulher aqui. E é que a loirinha nem tá aqui. Nem tá aqui a loirinha. Caralho. Mandou bem, Geray. Caralho, mano. Bicho é muito, né? Bicho é muito tempo aí, né? Bicho é burilo, ó. Bicho é burilo, ó, né? Aploioum você. Vai já, só um bela, só um belaque. Só um belaquei, senão vai te Right. Que vem, né? Você não fez, né? É muito, é muito, muito. Você vai pra fundar ele aqui, mata. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá bom. 120kg, quantos porcento? De 0 para 120. Quanto que dá? 1.200. 1.200 porcento de aumento, velho. Caralho, estouro, velho. 1.200 porcento de aumento. Terceiro exercício, fazer o agachamento rack. Eles experimentaram aqui sem o peso para ver como é a máquina, eles nunca tinham feito, né? E agora vamos começar, já vai começar com 20kg de cada lado, 40kg total. Os mil é tão pesados, velho. Vou puxar aqui que você nem pode ser. Vai. Os bichos estão animados, mano. Porra. Dá gosto de ver, mano. Os moleques estão treinando a milhão, velho. Vamos jogar. Brincando com o peso, hein? Aí você agacha fácil, né? Calma aí. Desistirão, velho. Isso aí é a luva. A luva está foda, mano. O poder da luva do pedreiro, né, mãe? Sim. Ó. Sim. Brincando, filho. Aí, fecha. Tá mais peso, né? Tá leve o bagulho. Terceiro exercício. Última série aqui do rack. Os meninos estão fazendo com 40kg de cada lado, 80kg no total. Bem pesado pra quem conhece, né? Essa máquina aqui. Pra eles que estão iniciando já fazer com esse peso aqui. Realmente é um peso bem expressivo, mano. Tô realmente admirado com os dois aqui no treino de perna. Os bichos estão voando, filho. Bora, bora, bora. Seis. Seis. Oito. Mais dois, vai. Oito. Vamos, vamos, vamos. Nove. Mais uma. Vamos. Travou. Dois. Três. Quatro. Cinco. Bora. Seis. Sete. Bora. Oito. Bora. Nove. Mais uma. Mais uma. Dez. Isso. Muito bom, mano. Muito bom, mano. Esse é o gol, mano. Caralho, hein? Se não vai desmarar. Tá vendo estrela aí, filho? Tô vendo. Acho que eu tô em marcha. Olha a maldade do outro lado, tá vendo? É. Olha lá como ele olha. Morango. Aranha lá, que você é louco? É doido, é? Pode não. 80 gramas de Whey. Fala aí. Esse shake aqui vai rodar até segunda. Vai rodar até segunda agora. Fechou o quadríceps. Vamos fazer agora dois exercícios de posterior de puxa. Certo? Beleza. Tinha uma série aqui pra cadeira flexora. Trabalhar um pouquinho de posterior de coxa. Bora, Gilene. Vamos então. Música 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 Ué, para não, porra. Para, porra. Santa Marília, Santa Marília. Foda. Foi. Óbvio que começa a arder, né filho? É. Óbvio que você sai luz, óbvio. É que nem a pessoa amei, tá saindo. Vamos, vamos, filho. Vamos, cara, velho. Não dá para parar um treino. É só tapinho de centímetros, ó. Vamos. Isso. Isso. Mais. Mais dez. Fala da banhinha, fala da banhinha. Fala da banhinha pra ele. Ó. Pensa na banhinha. Você vai fortalecer as pernas. Tá vendo aí? Como a gente se derrete quando fala dela. Tá vendo? Pensa naquele pump nas pernas e você mostrar para ela. As suas pernas. Vai. Imagina que você vai contra ela daqui a pouco. Vai. Vai mais cinco aí, vai. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Aê. Jelé. Agora a banhinha vem. O cara sabe incentivar, Jelé. O cara pegou no seu ponto, mano. Porra. Porra. Você viu como ele ia? Você viu? O bicho vira um touro, velho. Vamos embora. Vai ter incentivo também. Vai, vai. Vem. 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 Osso, vem. 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 Se eu não fizer mais vinte aqui eu vou ligar para ele, mano. Vem. Tá perdido, velho. Fala aí você não tem que fazer? Pelo menos mais dez agora. Vamos. Uma. Duas. Esse Renato já buscou ele, porra. Vem. A gente que tá lá no ataque, imagina, olha, cruza pra você, você vira o goleiro. Fui da tchamba, hein? Aí, boa. Fiz 20, hein? Viu? É foda. Vai, rapaziada. Falar do menino Ney, né? Para aí, parece que ele fala do Neymar. O bicho... Finalizou o treino. Chega, né? Chega. Por hoje é só. Foi bom pra caralho. Sentiu o pump, né? Tá com fome? Estamos lá. Então, você falou a coisa certa. Eu tô morrendo de fome também. Tô com fome de verdade. E vou tentar dar um desafio então. Nós vamos fazer um pós-treino de monstro hoje. Vou levar vocês no rodízio de sushi. Eita, não fui não, hein? Nunca foi no rodízio de sushi? Vamos lá, velho. No próximo vídeo, rodízio de sushi, vou desafiar o costelinho aqui a comer o temaki de 2kg. Temaki gigante. Nossa, que dinheira. Você tá com fome mesmo? Então, vamos ver. Vamos ver. Vamos embora. Isso aí, rapaziada. Inscreve no canal e deixe seu like e acompanhe o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto